Quando eu te conheci, do amor desiludida, isto já consegui dar vida a sua vida. Dois meses de aventura, o nosso amor viveu, dois meses com ternura, beijei os lábios teus. Porém, eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os teus versos não, minha voz até ouvir, querido coração. Boneca cobiçada, das noites de sereno, teu corpo não tem dom. Teus lábios bem veneno, se queres que eu soa, é grande o teu encanto. Pois olha nos teus olhos, vê que não estou chorando. Porém, eu já sabia que perto estava o fim. Pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz até ouvir, querido coração. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz até ouvir, queres que eu soa, é grande o teu encanto. Pois olha nos teus olhos, vê que não estou chorando. Uai, seu app de vídeos curtos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.